E pra provar que sem a gente nem se mexe, eu chamo o DJ 1 junto com seus scratch Olha só, é o Taíde Pô meu, peraí, eu tô com o disco novo dele aqui Então bota mano Olá rapaziada, como vai? Tudo bem? O MC Jack está aqui também E nossa amizade, não problema nenhum Considere o Taíde e também o DJ 1 Me atire numa pedra que eu te atiro uma granada Se tocar em minha face sua vida está selada Por tanto meu amigo pense bem no que fará Pois não sei se outra chance você terá Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou Mas pra sua informação vou te falar quem eu sou Meu nome é Taíde e não tenho RG Não tenho SIC, perdi a profissional Nasci numa favela de parto natural Numa sexta-feira sempre que chovia pra valer Os demônios me protegem e os deuses também Algum Iemanjá e outros antes do além Eu já te disse o meu nome Meu nome é Taíde Meu corpo é fechado e não aceita revide Taíde 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 Na 4x3 eu escrevi o meu nome numa cela Queimei o camburão que desce na favela Em briga de rua já quebraram meu nariz Não há nada nesta queda que eu já não fiz Vivo nas ruas com minha liberdade Fugi da escola com 10 anos de idade As ruas da cidade foram minha educação A minha lei sempre foi a lei do campo Não me arrependo de nada do que eu fiz Saber que vou pro céu não me deixa feliz E essa peça que tu rezas eu já muito rezei E pro Deus que se confessa eu já muito rezei Taíde 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 Então não perca tempo Pergunte a quem conhece Eu só gosto de quem gosta de mim Mas se troco meus amigos Eu luto até o fim Se mexer com minha mãe Se mexer com minha mãe Meu DJ ou minha mina Você pode estar ciente Sua sorte está perdida Pode demorar Mas sempre pago minhas contas Também não sou louco Pra dar soco em faca de ponta Sempre rogo minhas contas Com juros e correção 16 toneladas Eu seguro numa mão Não nasci loirinho Com um olho verdinho Sou caboclinho comum Nada bonitinho Feio e esperto Com a cara de mal Mas graças a Deus Totalmente normal E pra provar que sem a gente Ninguém se mexe Eu chamo o DJ Uno Junto com os seus scratches Taíde O meu nome é Taíde